Me chamo Robson Fábio Melo Silva, sou natural de Belém, casado, 41 anos, iniciei no futebol em 1998, profissionalmente em 2004 no Caixão Esportes Clube, ao longo da minha trajetória como preparador físico, fisiologista, auxiliar técnico, em 2019, em maio, aceitando o desafio do Bragantino, iniciei minha carreira como treinador de futebol profissional. Esse é o meu terceiro clube, é um dos maiores desafios da minha carreira, desde quando eu me entendo como futebol. Qual é o maior desafio agora para administrar aqui a turna luta brasileira? O maior desafio é fazer uma turna forte, unida e colocar ela na elite novamente. Esse não tem desafio maior para mim e para a minha equipe. O objetivo é levantar a turna? Não, o objetivo é ser campeão. Hoje eu vou ser campeão sempre e eu e minha equipe vamos dar a vida por essa oportunidade que Deus está dando e a diretoria da turna está nos confiando. E aí E aí Tchau.